É pessoal, eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês. Já que eu falei muito do Galaxy A55, que provavelmente seja um dos melhores celulares desse ano, a gente tem que comparar ele com o Moto Edge 50 Pro, que a Motorola lançou recentemente, que tá incrível. O A55 vem dominando o mercado, realmente fazendo muito sucesso, todo mundo fala dele, eu inclusive, é um celular excelente sim, e eu já falei disso, não é surpresa pra ninguém, porque ele é muito completo, vai te entregar uma das melhores telas, os melhores desempenhos, as melhores baterias, câmeras e tudo mais. Só que, esse cara aqui, o Moto Edge, ele foi lançado pelo preço do A55, mais ou menos 3 mil reais. Só que, ele não tá ainda tão barato, mas ele vai ficar, isso é fato, porque a ideia é essa, do Moto Edge 50 Pro. A gente tem o Moto Edge 50 Ultra, que aí é o modelo mais caro, mas esse cara aqui, meu, tá difícil ganhar dele, tá difícil mesmo, o que a Motorola fez aqui realmente é fora do comum, ou faz tempo que a Motorola não fazia algo tão bom assim, cara, ele realmente é incrível. Primeiro, se você pegar o Moto Edge, você vai já notar que é um smartphone totalmente premium. Fazer até questão de trocar o papel de parede aqui, pra destacar mais essas bordas. Então aqui, ó, só em plano de fundo, olha só como é que tá mais bonito o sistema, tudo que a gente pode fazer e configurar de um modo muito, muito mais prático, tem uma liberdade muito maior aqui. Meu, sensacional, sensacional mesmo. Vocês viram aqui, né, quando eu faço esse, quando eu seguro aqui, eu já consigo trocar, por exemplo, a fonte do celular, já consigo trocar tudo aqui, ó, com um toque, já mudo tudo o meu celular. Isso aqui é muito legal e muito prático. E como o próprio nome diz, Moto Edge, né, ele é aquela tela curva e dá aquele aspecto do celular mais premium. E ele é, isso é fato. Mas vamos lá, começando com o design e aqui do Moto Edge, inclusive. É um celular muito bonito, ele tem uma traseira aqui que não é vidro, não é plástico, é como se fosse um tecido aqui atrás. E você fala assim, cara, isso é sensacional, por quê? Não fica marca de dedo, pra quem usa sem capinha, é um produto que você não vai riscar. E o mais importante, provavelmente, eu não tenho acesso a isso, mas eu imagino que ele seja muito resistente. Por quê? O Moto Edge 50 Pro, é um celular com IP68, o que isso significa que ele é a prova d'água. Inclusive, a resistência dele é maior do que o do Galaxy A55. Então, realmente, ele tem a melhor certificação contra água, é esse cara. Então, imagina que você sujou aqui, você pegar uma água, colocar debaixo da torneira e limpar, não tem problema, porque ele pode fazer isso. Então, realmente, é diferenciado. Aqui a gente tem nossos módulos de câmera. Na lateral, botão power e botão de volume. Na parte de cima, só o Dolby Atmos escrito aqui, que é uma qualidade de áudio muito boa. Na parte de baixo, alto-falante, USB-C e o nosso slot para chip. O leitor digital está na tela, e a gente já vai comentar dessa tela aqui também, já já. Então, assim, sensacional. O A55 não fica para trás. A sorte também, eu acho muito bonito. Realmente, um design muito legal que a Samsung coloca aqui. A identidade da Samsung. Na lateral, botão power e botão de volume, que a gente já está acostumado. Na parte de baixo, USB-C, alto-falante, tudo bem completinho também, esteticamente. Na parte de cima, a gente tem a nossa gaveta para chip. O leitor digital dele também fica na tela, como eu já mostrei para vocês. Só que tem aqui a questão design. Muita gente, às vezes, não gosta dessa borda aqui, que incomoda muita gente, que realmente é bem grande. E não é só comparando com o Moto Edge, não. Qualquer outro celular, as bordas já poderiam ser menor. Muita gente comenta sobre isso. É algo que você acostuma, depois que você usa só ele, você não vai ligar nem um pouco para isso. Mas design é com vocês, é estética, ambos têm várias cores, vai de você escolher. E vocês viram que eles são praticamente iguais. Vai mudar o material, aqui é vidro, é um celular muito premium também. Mas é aquela coisa, vai do que você gosta e o que você vai escolher. Vamos ao que realmente muda entre um e outro, que é bastante coisinha, pessoal. Não é porque são intermediários que eles são exatamente iguais. Mas vamos lá começar a comparar. Primeira coisa, a tela. Os dois têm duas telas incríveis. São praticamente o mesmo tamanho. Aqui a gente tem 6.7 polegadas e aqui no A55, 6.6. Tipo de tela dos dois é praticamente a mesma, que é uma tela P-OLED no Moto Edge 50 Pro, que é uma tela onde os pretos são realmente pretos. Se você der um toque aqui, ele acende só a parte da tela, onde é preto está apagado, o leitor digital aqui na tela que eu mostrei para vocês. Isso é incrível. E no A55 da mesma maneira. É uma tela AMOLED, muito boa, 6.6 polegadas, leitor digital também na tela, os pretos são realmente pretos. Não tem o que a gente reclamar. Porém, a tela do Moto Edge é uma tela com taxa de atualização de 144 Hz. Ou seja, literalmente uma tela Gamer. Não que tenha tanta diferença do A55, mas é melhor, é mais fluida. Essa tela aqui atualiza 144 vezes por segundo. Se você for comprar um monitor Gamer, ele vai partir de 144 Hz até mais ou menos 165, 175 ou mais ainda. Então assim, basicamente você tem uma tela Gamer aqui nesse smartphone. E o mais legal é que você tem o modo Head For, que é o modo da Motorola de você conectar um cabo aqui USB-C em um monitor e praticamente seu celular virar um computador. Então isso é muito legal. E para você jogar nessa tela vai ser diferenciado também. E tem esse modo que a gente não tem no A55. A gente só tem na linha S da Samsung. Então assim, é uma tela superior por esse ponto. É uma tela mais fluida. Eu sei que 120 Hz também é o suficiente. A gente não precisa ter 144 Hz, mas é melhor ter do que não ter. E também a gente tem uma resolução maior de tela no Moto Edge 50 Pro do que no Galaxy A55. O A55 tem uma tela incrível, mas esses detalhes faz o Moto Edge ser melhor em tela. Então assim, não dá para mim falar assim, ah, igual dá na mesma. Não dá na mesma, porque a gente tem duas coisinhas aqui que vão influenciar bastante no Moto Edge 50 Pro. Outra coisa muito legal é o desempenho. E isso eu sei que vocês querem ver demais. Porque o processador que tem no Moto Edge 50 Pro, cara, se ele tiver na promoção um dia e custar tipo R$ 1.900, R$ 1.800, é um celular que vai bombar demais. Vocês não têm noção. A gente falou bastante do Poco F5, que tinha um processador Snapdragon 7 Plus, geração 2, um processador maravilhoso e tudo mais. E agora, no Moto Edge 50, a gente tem aqui, simplesmente, um Snapdragon 7 geração 3, ou seja, a terceira geração. O mais novo que a gente poderia ter. Eu até fiz o teste do Benchmark nos dois. Não é um processador super potente, não sei o que. Não, ele é muito potente, só que não é um processador de top de linha. Não é. E isso é o lado bom, porque ele vai ficar barato. Então ele consegue ser mais potente do que o A55, o A55 também é incrível, o processador que a Samsung colocou aqui está sensacional. Mas ele é mais potente do que o A55, pelo menos aí 10, 15% a mais de potência, né? Vocês estão vendo aí. Aqui a gente consegue fazer 839 mil pontos, aqui 740, quase 100 mil pontos de diferença de um para outro. Só que esse processador aqui, que a Motorola colocou, é um processador da Qualcomm que a gente gosta demais, que além de trazer muito desempenho, é um processador que não esquenta, é um processador que tem uma otimização de bateria muito boa, um processamento de imagem que a gente gosta demais. Então assim, esse processador da Qualcomm eu esperava muito para testar ele e já gostei. É um processador muito bom, que a gente já sabe que é bom. As versões anteriores eram incríveis e faziam tanto sucesso, porque a gente não precisava ter um celular só, tipo, nossa, que celular super potente, roda tudo no máximo, mas ele esquenta, a bateria não dura nada. Não, aqui une o útil, o agradável. Meu, sensacional, sensacional mesmo. Ele vai ser tão potente quanto um iPhone 12, um iPhone 13 da vida, e é o que a gente precisa. Vai rodar todos os jogos por muito, muito tempo. Então, isso é muito importante. Então, eu vou abrir agora com vocês o Call of Duty, eu vou fechar todos os jogos e aplicativos aqui. E o nosso Galaxy A55 tem um processador Exxon 1480, é a nova versão do Galaxy A54, agora tem a versão do A55. Um processador também excelente que a Samsung colocou aqui, não tenho o que reclamar, muito potente, não esquenta, achei incrível mesmo. Os dois tem quatro pronômetros, para vocês terem ideia, e assim, isso é sensacional. Os dois tem processadores muito bons, mas eu estava ansioso para testar aqui do Moto Edge 50, que é um processador que já fez muito sucesso. Todos os jogos e aplicativos, tudo fechado. Vou abrir com vocês o Call of Duty, só para a gente ver as resoluções e como a gente consegue rodar. Mas vamos lá, um, dois, três e abrir aqui, enquanto a gente vai comentando. E no Moto Edge 50, a gente tem o modo Gamer, que eu já vou abrir aqui também, fica o controlinho ali. Eu achei muito legal, porque às vezes a gente quer ver FPS, quer ver como a gente está gerenciando ali o uso do nosso celular, e a gente consegue com esse modo Gamer. Deixa eu girar aqui os dois, para a gente ver. Moto Edge, o Call of Duty 55, e vamos lá. Ah, tem outros pontos que valem o desempenho, né, pessoal? Eu sei que o Moto Edge é mais potente, mas se o A55 estiver muito mais barato, vai compensar comprar o A55. Vocês vão ver no final do vídeo, qual vai fazer sentido. Porque como eu falei para vocês, ambos rodam todos os jogos e aplicativos de boa? Sim. Então assim, a diferença de desempenho do Moto Edge para o A55, é muito pequena. Por mais que o Moto Edge seja mais potente, ele é. Só que a gente é racional, a gente é inteligente, a gente tem que pensar nisso. Cara, a diferença é pouca. Não vou sentir diferença jogando, ou usando qualquer tarefa, entre um e outro. A não ser que seja a tela, que aí realmente você tem um ganho, que você não tem no A55. Mas por desempenho, ambos vão rodar tudo, vão abrindo praticamente na mesma velocidade. E também o que vai impactar, é a diferença de preço. Hoje, o A55 custa mais ou menos R$ 1.800. Preço incrível, e um dos melhores celulares desse preço para você comprar. Não tem outro. O Moto Edge ainda custa R$ 3.000. Então a gente está falando de um celular que é R$ 1.200 mais caro. Então hoje, obrigação dele ser melhor. Então quem sabe daqui a um tempo, o Moto Edge fique mais barato, e aí sim, dê para a gente comparar realmente, com o Galaxy A55 no preço também. Porque se a gente pegar hoje em dia, por mais que o Moto Edge seja melhor em vários aspectos, ele é muito mais caro. E o meu veredito seria, Galaxy A55 é o melhor custo-benefício. Não que ele seja melhor que o Moto Edge, mas em custo-benefício, ele vai ser melhor. Bom, o Moto Edge vai rodar tranquilamente, como eu falei, tem um modo gamer aqui, a gente clica no controlinho, que fica escondidinho aqui, aí ele mostra quando a gente está usando da CPU, quando a gente está usando da GPU, a memória RAM, a temperatura, então a gente consegue ver tudo isso aqui, a gente consegue bloquear chamadas, deixar a latência do Wi-Fi menor, então a gente consegue fazer muita coisa aqui, gravar tela, tirar um print de uma maneira muito mais prática, eu acho muito legal as marcas que colocam esses modos, porque tem muita gente que realmente acaba usando, a galera que gosta de fazer live, então o pessoal gosta de gravar, gosta de compartilhar com os amigos, ou na hora que está jogando, quer dar um up aí, dependendo da partida, está num momento decisivo, e isso é importante ter. Bom, se for aqui em configurações, audio e gráfico, eu consigo rodar tudo no máximo, na qualidade alta, e na taxa de quadros máxima, o que é muito legal, já que ele tem uma tela de 144 Hz, e no A55 a gente consegue rodar aqui, também tudo no máximo, o processador que a Samsung colocou aqui, realmente está incrível, tem até uma opção muito alta, e o máximo aqui, então a gente tem uma opção de qualidade, até melhor, não significa que o processador aqui é mais potente, que vai ser melhor que o A55, foi isso que eu quis dizer para vocês pessoal, não é porque ele tem mais pontos, que ele vai rodar mais jogos que o A55, não, ambos rodam tudo, e até alguns vai rodar melhor, aqui no A55, como eu falei, Samsung caprichou aqui no Exxon, é um processador que eu achei maravilhoso, é um processador que eu tinha achado maravilhoso mesmo, então assim, ambos vão rodar tudo de boa, não tem o que comentar, não tem o que mexer, sensacional os dois celulares contra desempenho, na teoria, o Moto Edge é mais potente, mas na prática, vai dar na mesma, ambos vão rodar tudo no máximo, inclusive o A55, alguns jogos podem rodar com uma resolução ainda maior, do que o Moto Edge, então assim, se baseia em tela e preço por enquanto, para comprar um dos dois, outra coisa que é muito importante para vocês, e para mim, é as câmeras, e aí, eu deixo com vocês pessoal, olha as fotos que eu tirei com os dois celulares, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, qual é a melhor, tem muita diferença, não tem, ambos tem a câmera principal de 50 megapixels, o Moto Edge tem a lente grande angular de 13, enquanto o A55 tem a grande angular de 12, e o Moto Edge também tem uma lente telephoto, de 10 megapixels, e o Galaxy A55 com a lente macro de 5, ambos gravam vídeos em 4K com as duas câmeras, e a câmera frontal do Moto Edge 50 tem 50 megapixels, e do A55 tem 32 megapixels, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessas fotos, tem muita diferença? Não tem? Eu quero que vocês comentem para a gente saber. Outras coisas muito importantes, eu ainda não sei o tanto de atualização que vai receber o Moto Edge 50 Pro, mas pelo que eu andei pesquisando, ele vai receber menos do que o A55, então o A55 a gente já sabe que ele vai atualizar até 2028, então são 4 anos de atualização mais uma de segurança, então assim, 5 anos de atualização, é uma história que você pode comprar, usar por 5 anos, recebendo as novidades e todos os upgrades necessários, então assim, isso é um grande diferencial que a Samsung colocou aqui, e você tem que levar em consideração, Bluetooth, a gente tem 5.4 no Moto Edge, e aqui 5.3, os melhores Bluetooth que você poderia ter nos celulares, a gente tem aqui, não vai ter muita diferença, NFC a gente tem nos dois celulares para fazer pagamentos para aproximação, e a gente tem 5G também nos dois celulares, então assim, dois celulares super, super completos. Outra coisa que a gente tem uma grande diferença, é em bateria, o A55 é uma bateria de 5 mAh, que vai durar mais tempo que o Moto Edge, que tem 4.500, mas tem um grande detalhe, o Moto Edge vem com carregador na caixa de 125 watts, e ele aguenta carregar com 125 watts, isso é muito importante também, não adianta você pegar um carregador rápido, porque o celular não aguenta, não vai mudar nada. Então, em mais ou menos, mais ou menos, 18 minutos, você tem 100% de bateria nesse celular. É assim, é fora do comum a velocidade que você carrega ele. Enquanto o A55 demoraria pelo menos uma hora e meia, ou mais, para encher a bateria dele, já que ele carrega com apenas 25, ou seja, o Moto Edge está 100 watts a mais de velocidade, do que o A55. O A55 vai durar a bateria, mais ou menos 2, 3 horas a mais do que o Moto Edge, porém, o Moto Edge, se você precisar dar uma carga no meio do dia, de 10 minutos, você vai ter 50% de bateria. Então, você tem que levar em consideração, ter mais bateria, ou uma velocidade maior para carregar. Se a sua bateria já não dura o dia inteiro, de jeito nenhum, compensa você ter um celular que carrega mais rápido, já que você tem que carregar em algum momento do dia, pouco tempo, muito mais bateria. Então, de fato, isso vai depender de pessoa para pessoa. Pessoal, é basicamente isso. Ambos têm o AutoFant estéreo, como eu falei para vocês, e as outras coisas vão ser muito parecidas, os detalhes entre um e outro. Quero que vocês comentem qual vocês preferem, o porquê, e claro, pensa no preço. A A55 está bem mais barato que o Moto Edge hoje, apesar do Moto Edge ter alguns diferenciais muito legais para muita gente. Como é que você achou? Deixa o like, e é isso aí, pessoal. Valeu! E aí